. Vem aqui, ó, mais um. Aqui, ó. Ai, tá bom. Cuidado. Ó, tava gravando um negócio ali, foi dar uma comida pra um quartinho, uma banana, né? Ele mordeu o meu dedo, agora tamo aqui tomando o que? Uma antirrábica. Uma antirrábica. Próxima vez eu vou dar banana pra ele ou na colher ou no garfo, na mão não mais, né?